em 26. Meu partido, a grande maioria é consciente disso. Não pode três ou quatro estragar nossa vida e usar o nosso nome para a reeleição em 26. Não tem encabimento isso. Não tem encabimento isso. São bandidos. Um pessoal que está no Maranhão, pô. Se não são todos, é a maioria que tem que ser expurgado. Ah, não tem bolsonarista lá. Quer dizer que não tem pessoas honestas no Maranhão. Eu tive São Luiz. Olha só. Lá, a capital, o vice nosso era de um candidato do partido de esquerda, que fez um trabalho junto lá na CPMI para me arrebentar comigo. Eu fui lá dar uma focha para outra pessoa. Iglesias, do PRDB, número 28. Fizemos a nossa posta. Mas nós paramos São Luiz do Maranhão e temos como no Maranhão fazer quatro ou cinco deputados federais que vão orgulhar o Estado, o partido e o Brasil. não posso entender alguém falar, eu não sei se essa pessoa falou ou não, né? Mas eu vi na imprensa. Não tem bolsonarista no Maranhão. É senão que não tem pessoa desfeita no Maranhão. É louco. Exª. 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 Obrigado.